Vira pra lá e vira pra cá O D.H.. Não tem problema nisso. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou extremando. Estou extremando. Mas estou operador, né? Eu estou. Eu não vou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Se ele bate ao lado, ele vira a porta, só um pouco de ponta, aí tem coisas de bom. A roda já está bem, e eu não sei se ele não tem nada, mas eu não sei se ele não tem nada. Você trouxe o nosso? Trouxe o nosso? O que é que colocaram pra fazer? Eu não tô Mas eles não vão ligar A nossa loja de motor Mas você viu que a gente estava calculando a lateral As duas vezes que a gente não ia conseguir Só ele ia reto Só ele ia reto Vamos 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 Agora deu títico Caraca 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 Já não tá mais fazendo Não tem mais de força A filha tá fraca Eu tô bem de força Eu tô bem de força Eu vou pegar filha Eu vou pegar filha Eu vou pegar filha Eu vou pegar filha É Eu vou pegar filha É ... ... Amém. Então, galera, isso é boa postiça! Aêêêêê! Aêêêêê!